Olha, um macaco apareceu num prédio perto da Praça Tamandaré, aqui no Setor Oeste. E ó, não foi a primeira vez. Nos últimos dias, o animal esteve no condomínio algumas vezes e deixou os moradores apreensivos. Agora, pelo menos, eles conseguiram fazer essas imagens. Segundo os moradores, o macaco estava com um comportamento agressivo e pode estar doente. O corpo de bombeiros foi chamado e um tenente esteve no prédio, deu orientações à síndica do que fazer ao se deparar com esse animal. Mas até agora, o macaco não foi apreendido, né? Não foi retirado ali do local e os moradores continuam com muito medo desse bichão. Olha o tamanho do macaco. Em geral, eles são inofensivos, né? É que eles são muito baguncentos, né? Eles invadem cozinhas, eles retiram telhas, eles fazem uma bagunça... Pegam alimento. Pegam comida, né? Eles dão muito trabalho. Ali no campus da UFG, tem macaco demais, macaco prego, né? E eles arrancam os telhados do restaurante e da cozinha para comer.